Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna Drone Muito obrigado para você, se é você que é a primeira vez que está vendo aqui, está entrando aqui no nosso canal Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente Moçada, no vídeo de hoje é mais um vídeo para beginners, beginners mesmo No coluna Voa de hoje nós vamos fazer um vídeo de complemento a um outro que nós já fizemos aqui na coluna Que está aqui do lado, que é como um drone voa Naquele vídeo nós mostramos como é que ele voa, porque que ele voa A combinação aqui das, a combinação das hélices que faz o drone se sustentar no ar, etc, etc Então no vídeo de hoje moçada, eu vou mostrar aqui para vocês, a formiga querendo entrar no drone Eu vou mostrar para vocês moçada, os comandos básicos de um drone, da pilotagem de um drone Porque o canal está crescendo, muita gente acaba nos acompanhando e tudo mais Inclusive quando me encontra, ou voando, então quando me encontra por aí, fazendo meus voozinhos Aí acaba me perguntando, mas como é que controla, como é que ele voa? Então hoje eu vou mostrar para vocês os comandos de voo básico na pilotagem de um drone E isso serve para qualquer drone No vídeo anterior ficou ruim, porque não ficou muito claro isso Porque na época não tinha os recursos que eu tenho hoje, né? E sem contar que com um drone igual ao Spark, fica muito mais fácil Porque ele tem GPS, você vê as mudanças aí, a característica de voo de um drone com muito mais facilidade Tá certo então? Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como você pode fazer Quais são os comandos que você tem que fazer, combinados ou não Para você controlar o seu drone E fazendo isso, pessoal, incentivar todos vocês que estão assistindo Que ainda não comprou o seu primeiro drone Não teve aquele start para comprar o seu primeiro drone Se sintam incentivados a fazê-lo Se sintam incentivados a entrar nesse hobby Quem sabe até na sua profissão Certo então? Fica com o vídeo também, não esquece Já deixa o like aqui pessoal, por favor Não fecha o vídeo antes de você deixar o like É muito importante aqui para a gente Bom, quando você vai fazer o voo com o seu drone A primeira coisa que tem que fazer, tem que adquirir o hábito É ligar o seu rádio controle Cada rádio é diferente, cada modo de operação é diferente Eu não vou me atentar a isso Porque cada drone tem a sua maneira de ligar e tudo mais Então você assiste aqui os reviews da coluna E vocês acabam vendo como cada um liga, como cada um opera Tá ok? Nós vamos nos atentar então aos comandos do drone Mas isso é super importante, vocês adquirem esse bom hábito Primeiro liga o rádio e depois liga o drone Primeira coisa que vocês vão fazer pessoal Antes de começar a voar É identificar de que lado está vindo o vento Tá bom? Que vai ser para o lado que nós vamos decolar o nosso drone Nesse caso aqui de hoje O vento está vindo daqui Então eu vou virar o drone para o lado do vento Isso é super importante Para poder fazer com que a decolagem seja mais segura Não vai ser qualquer Se bater de repente um vento mais forte Não tombe o seu drone na hora da decolagem Do lado esquerdo aqui Você controla a potência É o acelerador aqui do seu drone Tá certo? Então aqui Para cá eu aumento a rotação dos motores Ou seja, o drone sobe E para cá eu diminuo a rotação Ou seja, o drone desce Tá bom? Aqui Ele vai para frente Para trás Para a esquerda E para a direita Só que isso aqui só vai valer Se o drone estiver igual para ali A cauda do drone Ou seja, a parte de trás do drone Está virada para a gente Tá bom? Quando acontece isso Aí sim O drone vai fazer esses comandos Que a gente está fazendo aqui Tá? Se o drone estiver virado ao contrário Ou seja Se ele estiver Assim Aí os comandos vão alterar Tá ok? Vai mudar esses comandos Então eu vou mostrar daqui a pouquinho Para vocês como vai ser Certinho então? Bom Então vamos aqui Dar a partir dos motores E agora Eu com esse botão Com esse Com esse stick aqui Eu vou dar potência Do motores Fazendo com que o drone Decole É claro pessoal Que ele não vai ficar paradinho Dependendo do drone Que você comprar Ele não vai ficar paradinho No céu Igual está aqui Tá? Porque esse drone É um drone mais Digamos sofisticado É um drone com mais recursos Que tem GPS Ele tem GPS E permite ele ficar paradinho No céu Tá bom? Mas Conforme você vai Tirando o drone do chão Você tem que ir controlando aqui Para não deixar ele ficar Derivando Para a esquerda Ou para a direita Tá? Então é um comando duplo Você tem que usar O botão O stick esquerdo Para dar Para ele não deixar ele descer Porque ele vai querer Ficar descendo e subindo Tá? E aí você não vai deixar Isso acontecer Você vai tentar controlar Dar mais potência Gerar mais sustentação Ou reduzir aqui A potência dos motores Tá? Lembrando também Que é um comando mútuo Ou seja Ele vai querer ir para lá Ele vai querer vir para cá Você não vai deixar Você vai empurrar O stick O stick Para frente Fazendo com que o drone vá Para frente Tá bom? Deixa eu trazer ele para cá Tá certo então? Bom Então se eu quiser fazer Com que o drone vá para a esquerda Eu vou dar esse stick Para a esquerda Quanto mais eu empurrar Esse stick para a esquerda Mais ele vai se afastando Da mesma forma Se eu trazer esse stick para a direita Ele vai Vindo para a direita Quanto mais forte Mais para o lado Eu colocar Mais rápido ele vai vir Certo? Agora Um outro comando Para frente A mesma coisa Se eu colocar para cá Ele vai para frente Quanto mais Eu tombar esse stick Mais ele vai para frente Mais rápido ele vai para frente E para trás A mesma coisa Certo? Então você tem que Vocês vão reparar moçada Que a todo momento Você tem que ficar voando Com as duas mãos Tentando segurar o drone No ar Nesse caso aqui Lembrando que Eu não preciso fazer isso Porque esse drone Ele tem Um dispositivo chamado Altitude Hold Que mantém a altitude Do drone A todo instante E também GPS Então O vento está batendo aqui Mas o drone está paradinho Lá por causa do GPS Certinho então? Se o drone estiver Apontado para você As coisas mudam Por que? Ah, lembrando Uma outra coisa aqui Que eu acabei lembrando Vocês estão vendo Que se eu quiser rodar Rotacionar o drone aqui Em relação ao eixo Vertical dele Né? Esse eixo vertical aqui A gente chama-se Comando de E-All Como é que eu controlo ele Através Se eu girar Deslocar esse stick Para a esquerda Ele vai girar Para a esquerda Para a direita O drone vai virar Para a direita Quanto mais Eu mandar o stick Mais rápido Ele vai girar Tá certo? Bom Se o drone estiver Virado para mim Estou colocando ele Aqui para a esquerda O comando Aqui vai mudar Porque toda vez Que eu colocar O comando Para frente Aqui Ou seja Que eu me afaste Dele Ele vai vir Para mim Porque ele está Ao contrário Tá vendo? E se eu quiser Fazer com que ele Se afaste Eu vou ter que Fazer o comando Inverso Entendeu? Então quando você Quer fazer por exemplo Uma curva Para a esquerda Na verdade Quando o drone Está virado para mim Está virado para você Você colocando Para a direita O drone vai para a esquerda E assim Sucessivamente Tá? Então Para você fazer assim Uma dica de treinamento Para vocês É sempre começar A fazer os seus voos Aqui com o seu drone Dessa forma Tá? Segurando os dois dedos Aqui no stick Ou então você pode Até pinçar também Pode fazer dessa forma Tá? Tem gente que gosta De pinçar Eu gosto mais De usar o dedão mesmo E aí Você vai controlando Aqui a altitude Fazer o drone Subir ou descer E também Claro Comandando aqui O stick Você faz Stick para a esquerda Aí você vê o movimento Do seu drone Stick para a direita Para a frente Ou então Você pode até combinar Os dois Você pode colocar Para trás E para a esquerda Ele vai fazer esse movimento De guinada Para a frente Para a direita E assim por diante Vocês viram Vocês viram que assim No começo Moçada É fácil de fazer Só que obviamente Quanto mais O interessante É que vocês treinem O máximo Que vocês puderem Tá? Treine Treine em uma área Bem aberta Bem ampla Para evitar E também Evita de fazer O drone subir demais Tá? Quanto mais você sobe Você pode acontecer De repente O drone cair Numa árvore ali E para você pegar Esse drone Vai ser bem complicado Tá certo então? Então moçada Uma dicasinha então De De treino Que você pode fazer É tentar contornar Alguma coisa Tá? Eu vou Ir de frente Com a proa do drone Para frente Ou seja A cauda dele virada Para mim Eu vou tentar contornar Esse espaço Que está ali Fazendo com que O nariz dele Volte para mim Tá? Então eu vou mostrar aqui Para vocês no stick Como é que eu vou fazer isso Vou subir um pouquinho Por causa daquela árvore E aí ó Stick para frente Ele está indo para frente Agora Eu vou dar comando aqui Para IOL Ou seja Comandinho de IOL Para poder girar E o stick sempre Para frente E o comandinho de IOL Para poder girar O Girar o nariz dele Porque senão Ele vai fazer uma curva Ele vai fazer uma curva Não dessa forma Que eu estou fazendo aqui Ou seja Ele não vai estar proando Igual está fazendo agora Tá? Então a ideia É fazer o que? Fazer com que o drone faça Ele dê Você comandando Stick para frente E IOL também Para fazer ele girar Em torno do eixo dele Fazer ele Fazer esse movimento aqui Tá certo então? Então moçada É um treinamento Que você pode fazer Para você adquirir Qualidade Na sua pilotagem E para pousar Pessoal Cada drone Tem uma Caracteria diferente Esse drone Pode pousar E decolar automaticamente Mas para pousar É um pouco mais simples O ideal é que você Vai reduzir na altura dele Aos poucos Aos pouquinhos Enquanto estiver quase chegando No chão Você Continuando Reduzindo aqui A potência Até ele tocar o solo Quando você está começando Os seus voos Com o seu drone É legal Dependendo do drone Que você tem hoje usando Por exemplo Esses dronezinhos Pequenininhos De plástico É até interessante Antes de ele tocar o solo Nas primeiros momentos Você cortar o motor Reduzir o motor Antes que ele toque o solo Para evitar Por um erro de pilotagem Você acabe Deixando o drone Bater e quebrar A hélice do seu drone Tá certo então moçada? Então fica Essa aulinha aqui De pilotagem de drone Para você Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtem drone Gostam do assunto Por favor Se inscreva na coluna drone Toda semana A gente tem vídeo novo Aqui para vocês A gente se vê no próximo vídeo Tchau